Ou não vai? Baby Doge vai explodir ou não? O mercado olha como que está derretendo nesse exato momento, né? Mas eu falo pra vocês que o segredo é diversificar, né galera? Diversificando não tem esse risco grande, né? O Bitcoin na casa dos 27,051 tá recuperando, né pessoal? E olha que bacana, né? E antes de mais nada, vamos falar da moeda Baby Doge Coin. Será que amanhã vai vingar ou não? Pessoal, amanhã é um dia histórico pra essa moeda, né? Claro que não vai ter aquele pump e tal, mas olha aí, ó, 9,55% de alto nas últimas 24 horas, né? E antes de mais nada, eu tô com um sinalzinho passado, eu acredito nesse rompimento aqui, tá? Nesse rompimento, por quê? Meu indicador me deu essa região. Galera, eu falo pra vocês. Vocês pediu a oportunidade, a gente trouxe pra vocês aí, tá galera? Olha aí, deu compra aqui, corrigiu, ele tá trabalhando dentro desse canal, eu vou entrar quando ele romper esse canal. Esperando esse rompimento nesse canal, que ele vai vir buscar esse alvo, possivelmente aí ele vai vir buscar, por quê? É uma grande consolidação nessa região dos indicadores aqui embaixo, tá? E o Bitcoin tá ajudando, então eu vou pegar esse pump, já tá me mostrando que vai ter um pump aí e já tô posicionado. Quem tá fora do grupo VIP perde essas oportunidades, né? De pump, sinais e lembrando, 3 meses de sala VIP, isso mesmo, 3 meses de sala VIP, só a sala por mês é 107 reais, você vai comprar tudo, indicador, 3 meses de sala VIP, mais um minicurso, de futuros por quantos? 197, é isso mesmo, oportunidade incrível pra vocês aí, beleza? E quem tá no grupo VIP, olha aí, já tá recebendo informação, né? Olha, alvo, alvo 1, alvo 2 batendo, várias informações aí. Se eu fosse vocês, não perderia tempo, link abaixo do vídeo, né galera? Então vamos entender um pouco mais da nossa moedinha Baby Doge, o que que espera pra amanhã, tá? Ó, é o que eu falei pra vocês, ela vem mostrando um grande pump, galera. O que que eu falei pra vocês? Olha aqui. Ela já bateu os 3 alvos, tá? Os 3 alvos. Romper nesse quarto aqui, possivelmente vai ter um pump histórico. Pode ser amanhã? Não sabemos, tá? Mas, se isso acontecer, se prepare. A esquema vai ser muito grande, vai, mas é da rede Ethereum, a gente quer da BEP20, né? Mas, melhor do que nada, concorda comigo? De grandes listagens, lembrando que grande corretora é só com o coin das maiores aí. Nós precisamos de uma Binance, uma coin base da vida. E lembrando, tem que ter queima, se não, não saímos do lugar. Mas olha que coisa linda, a Binance postou no Twitter, oficial, oficial, ali, 10 milhões de seguidor, sobre um cachorro, né? É muito estranho, né? Dia 31 de maio, amanhã vai estar aqui a minha história, eu posto um cachorro, lembrando que não é baby, né? Cachorro baby, a gente sabe mais, ele late, não late? Então, será que que vem? Bunas e o Romênia, né? Recentemente, organizadores, aqui, organizamos nosso segundo encontro de Intimisoara, com mais de 500 participantes reunidos, para aprender, fazer network e discutir tudo o que há de mais recente, né? E a Binance Web 3, sim, a Binance Dog está incluído, aqui, ó, está incluído o doce participante, hein? Um cachorro aí, participante? E aí, a galera vindo aí com baby, dois, coin, né? A maioria aí, falando que é baby, dois, coin, outras moedas, né? E aí, o que você acha? Qual vai ser aí? Eu falo aqui, coisas boas aí, não sabemos se é hoje ou amanhã, mas baby, dois, coin, a galera vai vir, ó, baby, dois, coin. Não tem outra moeda, pessoal, se tem uma moeda para dar um pump aí, se chama baby, dois, coin. E se você está fora, fazer o que, né? E deixa eu ver o meu sinalzinho que eu passei para o grupo VIP e para a galera, né? E olha aí, está acontecendo, hein? Está acontecendo. E olha aqui, ó, o lucro que a gente fez, saque de ontem, né? 757, um dia atrás 716, dia 27, 914, então a gente sempre posta o histórico também, coisas que em outra sala você não vê, né? Às 19 horas, saque 757, há dois dias, 140 dólares. E os dólares que eu ganho aqui é onde eu compro mais moeda, não fico tirando do salário a pessoa, o pessoal tira 200, 300, 500 de salário, pessoal. E aí, essa moeda derrete, e aí seu dinheiro vai lá embaixo. Tem que saber diversificar, ter outras fontes de renda, não mexe na sua principal. Se você tem uma fonte de renda até errada, galera, ache outras fontes. Cripto é muito volátil, como vocês já sabem, beleza? Beleza? E então, o que está acontecendo aqui no exato momento? Estamos aguardando aí, já passei para o pessoal, estamos posicionados nesse futuro pumpzinho para buscar aquele alvo lá, né? E se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva, pessoal, que sempre a gente está trazendo novidades para vocês, beleza? E que moeda é essa? Acabamos de ultrapassar 1.950.000.000 de Baby Doge seguindo, ó. Pessoas seguindo aí, Baby Doge, vamos bater 2 milhões já já, hein? É uma potência, essa moeda eu não tenho o que falar, não. Olá, Coinbase, lista a Baby Doge, olha o pessoal aí, dando uma pressão na Baby Doge Coin, né? Animado para anunciar que uma nova listagem de troca de fazenda patrocinada está disponível para RefundiToken, olha aí. Mais parcerias chegando, né? Olha aí, Baby Doge contrapassou 1.950.000, olha aí, muitas informações trazendo, isso é muito bom. Isso aqui é praticamente aí da Binance, tá? Então a Binance está de olho e está ciente que Baby Doge é um fenômeno. E aí, vocês estão animados para a queima de amanhã? Pronto para a Baby Doge grande queimadura? E aí? Já está trazendo aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e espero que vocês tenham gostado, pessoal. E estou de olho no meu pumpezinho aí, que está acontecendo, né? Está acontecendo, ao vivo e as cores. Quem está no meu grupo VIP vai aprender tudo isso aí, tá? Então, lembrando, só 197. Três meses de sala VIP com mini curso, tá? Mini curso. E o nosso sinalzinho. E é o que está acontecendo, olha aí. Vai buscar, vai ter que buscar. Ao vivo e as cores, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo e... Está aí, ó. Lucro, saque, tudo aí. Fala para alguém que mostra os históricos. Não mostra, né, galera? Não mostra. A maioria não mostra. Mas se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Link abaixo do vídeo, pessoal. E lembrando, a promoção vai acabar, né? Três meses de sala VIP, mais mini curso. O que é um mini curso? Ah, não sei nada. Eu vou operar futuros, eu queria aprender. Então ele vai estar explicando o passo a passo aí, né? Lembrando que ele é rápido e direto aí, beleza? E o nosso indicador, que é esse aqui, que ele te dá todas as informações do dia. Ó, vamos pegar essa Bel, pessoal. Olha a Bel, a entrada de ontem que eu passei aqui, ó. Uma venda lindamente nessa região da 78 da Fibonacci, ó. Deu venda aqui o indicador, deu venda. Entramos vendido, surfamos isso aqui tudo, beleza? Vamos pegar uma outra moeda, vamos pegar. A Blue, olha que coisa linda a Blue. O que foi que a Blue fez aí? Olha aí, quem tá lá, o indicador deu venda onde? Nessa região, eu gosto sempre de pegar no terceiro toque. Terceiro toque, terceiro toque. Sabendo que possivelmente ia romper. Depois, o que aconteceu? Rompeu, né? Mas quem é do meu grupo lá, já pegou a venda aqui, ó. Nós surfamos isso aqui tudo, não esperou romper. Olha aí que alvo. Certinho, certinho, rompeu e vou buscar o quê? Vem buscar a nossa linha aqui, ó. Então tem que respeitar. Não preciso falar mais nada, né? Então se gostou, link abaixo aí. E corra, pessoal. Corra que a oportunidade não bate duas. Duas vezes aí na mesma hora. Olha aí. Pode demorar horas ou dias. Os nossos sinais demoram horas ou dias, mas estamos aí. Beleza? Se gostou, valeu!